...de estojo de 9mm, aqui não, aqui é 40mm que eu já lavei, e eles estão com espoleta, eu atirei na competição esse domingo, e eu ainda não montei o DAI na minha prensa, quer dizer, não tenho a ferramenta adequada para sacar essas espoletas, então a gente vai pelo método da força bruta, um punção de vanadium, essa ferramentinha aqui, e umas cacetadinhas com esse martelo, pronto, sacou a espoleta, opa, está aqui, bolso limpo, e está aqui, está aqui a espoleta, caramba, e sujeira, está aqui as espoletas, não, eu só mostrei que as espoletas vão ficando aqui dentro do buraquinho, depois eu jogo no lixo, sem fazer sujeira, ou seja, é só pegar um estojo, boto aqui na ferramenta e dou umas marteladas, está certo que com a prensa é mais fácil, mas o importante é sacar as espoletas, aqui está o bolso, onde será enfiado a outra espoleta. E se utilizar o ultrassom na limpeza dos estojos, aqui acabei de passar tudo no ultrassom, é que por ele agitar as moléculas, ele limpa muito bem o interior, está vendo, aquele interior que fica, que fica normalmente, fica calcinado, aqui fica clarinho no latão e principalmente o bolso, que é essa parte de trás, onde a gente vai encaixar uma espoleta nova, então, aqui, a iluminação, está vendo, o interior, o interior fica limpinho, 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 e sem ultrassom, não teria, vou fazer o que, vou pegar uma escova e fazer um por um, não tem como, isso aqui são os estojos da última competição lá do Campeonato Brasileiro do fim de semana passado. Na verdade, não foi só no ultrassom, não, passei no rola-rola para dar brilho, rola-rola com shampoo de joalheiro, olha aí, os 9mm ficam como novos. E aí 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 E aí